Fala pessoal beleza? Hoje a gente vai gravar um vídeo de recuperar a tampa da Santa Fe A tampa é toda amassada nessa região aqui ó A tampa aqui pra ser bem sério era lixo Tá? Mas a gente vai recuperar ela Aqui ó, toda amassada Onde você vem ter amassado na tampa A gente vai recuperar ela, passo a passo a funularia e a pintura com ela Tá? Vou acompanhar ai A parte de funularia primeiro Primeiro passo a gente vai começar nesse carro aqui A gente vai tirar os inscritos, a lanterna E tirar aqui ó A maçaneta Ele formou muito ó Tá horrível, você vê até que tá horrível Vou tirar a falação também, tá? Acompanha ai Tchau 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 São 1, 2, 3, 4, no fuso Philips Tchau Vou tirar ele Aqui ó, a gente vai arrancar agora essa parte aqui ó, motorzinho, arrancar a parte de maçaneta, lanterna, tá, acompanha aí. Aqui ó, tá arrancado, por dentro tem um ganchinho aqui ó, só que tem um ganchinho que segura o cabinho, a gente remove ele também, já sai a maçaneta. Então é fácil tirar o símbolo, poder pintar legal a tampa, senão vai ficar cheio de marquinhas, de fita, e fica legal, que é chato o serviço. Tem jeito de pegar, arrancar todos os embremas, e o filho arrancar o embrema e colocar um embrema novo, senão fica cheio de marca aqui ó, não fica legal. E essa tampa já foi pintada assim ó, você vê que tem degrau aqui na pintura, não tá bem acabamento. Então, o certo é tirar. Pra gente comprar um novo, é mais fácil. Precisa desbastar ela, pra gente fazer a funularia da tampa. Vamos tirar aqui ó, essa região aqui. Olha quantia que ela está amassada. Ó, quantia que ela está amassada. Agora a gente vai desamassar isso aí. A gente está montando gatilha, ó. Bendito. Aqui ó. É bem simples a montagem dele. As velas. Tem muito segredo não. Tá montado. Tá feito. Agora a gente vai começar a limpear ela aqui ó. Tá. 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 Deixa eu usar isso aqui Deixa eu colocar 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 aqui Falta só um pouquinho agora nessa região aqui Mas a parte de vinco a gente puxa com esses grampinhos aqui Aqui a gente vai usar a punheteira normal Deixa eu trocar a ferramenta agora Soltou para a ferramenta aqui Soltou para a ferramenta aqui Entra essa aqui E aí 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 Você puxa Voltou que tinha que voltar Você vira ela aqui Dá uma voltinha E aí 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 Nesse lado a gente já fez a tunaria, está finalizado, com um pilizinho já, está achando certinha a lanterna, agora a gente faz aquele lado ali ó, olha o estado que está isso aqui ó, está bem judiado, agora a gente vai fazer essa parte aí, acompanha aí a gente vai primeiro começar pelos vinclos, a gente vai fazer esse vinco primeiro deixa eu usar as roelinhas aqui ó, a gente pode puxar uma vez só, deixa eu usar nenhum esquema de roela E aí E aí E aí E aí A gente puxamos aqui já, agora eu vou puxar aqui ó, esse desenho aqui ó, pra depois a gente puxar o meio dele. Vamos puxando até chegar, deixar o mesmo desenho que o original, foi a primeira vez, vamos tentar mais umas duas vezes aí, o que a gente precisava já voltou, tá o cantinho aqui ó, agora a gente vai fazer a parte restante da filmaria dele. Fizemos a parte do desbaste, agora a gente vai começar a puxar ela. Aqui ó, tá tudo amassado aqui ainda, vamos só puxar ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente não pode ter pressa pra puxar, não puxar devagarzinho pra fazer um E aí 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 E aí